Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Se chama Ben and Ed, Blood Party, alguma coisa assim véi. Respeite os inscritos do Mamador Azul, porque você sabe que a galera que é mesmo crossover, mais do que todo mundo, você sabe que o copo com o Kalil é o melhor amigo. O Kalil é um índio, um imbecil né véi. Mandar a pôr no cu do Salatiel, meu grande companheiro. Mandar a pôr no cu do Peixão, do Nandok, do Hellmonte, do Bruno Soez, do Levita, do HotSort, do Rafa720, do VD Duarte, do Akimura, do Go, do Xabo Silva, do White Hunter, do Lord Senaron, do Davi Coelho, dos Dracones, do Salera Prada, do Joseph, do Shunico Spin, do Dead Sun, do Charles Coelho, do Bonequicha, do Wing Seek, do MopaTV, do School Void, do Michel Tindale. Pôr no cu dessa galera, tudo com força, então Kalil. Fui. Consegui finalizar, não foi o mapa né, você é o imbecil. Não conseguiu finalizar não, eles perderam o final. Por causa de você, você vai querer voltar pro mapa não né. Já tá banjado já, tem que ir pro mapa. Então beleza, vamos pra outra. Pega uma dificuldade monstro aí. Tem não pô, é uma dificuldade só o bagulho. Eu tô indo em sequência pô. Tão indo em sequência. Quer ver esse? Quer ver esse? Ai dentro Florenkio. Isso aqui parece que já é na teta vai. Filha da p*****. Não acredito velho. Não acredito velho. Não acredito que eu caí. Filha da p*****. 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 Filha da p*****! Filha da p*****. Pô, não pega não, velho. Caralho! Morreu pra cabeça. Caralho, eu caí, viado. Fui tentar zoar o bagulho ali e levei uma queda. Ah, não. Tô tranquilo aqui. Agora soou em você, meu gostoso. Isso. Bravo, Leong, meu grande companheiro. Muito obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo aqui nessa putaria. Obrigado, meu viado. Pau no seu cú, dure com força. A roda vai ser pra subir ali. Tá aqui, pariu, mano. Essa porra buga. Acaba que eu essa... ...boca. Parece um soco. Fia, calma, porra. Eu tô aqui já no checkpoint. Eita, porra. Pariu. Caralho, você tá ligado que são 20 vidas que você tem só, né, velho? Pra dar o... Lascou. Você tá com conta já. Tá com vontade já. Mais um agora. Fudeu, velho. Vai ser uma desgraça, vamos, velho. Vamos concentrar, vamos concentrar. Eu também tenho que me concentrar aqui, velho. Porra, vai tomar no cu esse lugar chato pra caralho, velho. Não acredito. Pau, apura nessa desgraça, zumbi filha da puta. Ah, não acredito. Levei uma pancada na cabeça. É uma desgraça, velho. Pau, cheguei. Foi. Você chegou na melhor parte agora, Galil. Pau, já virei saci. Que porra é essa? Vou pra alta agora, vou subir mais. Que porra é essa? Que porra é essa? Vai, vai. Ganhei. Ah, vai tomar no cu, velho. Ganhei. Muito. Ah, vai. Você é uma otário, velho. Já ganhei, já. Quanto é que tá o placa aí? Quanto é que tá o placa aí? Quanto é que tá o placa aí? Juventus e Matheus Rocha aí dentro. Fala, Zequiel. Me conectou pra cá. Agora você me conectou pra cá. Fiu uma doideira aqui, hein? Tá doideira aqui. E aí, Kalil. Como é que tá a situação aí? 10x3 pro Kalil. Porra aí também é foda, velho. 5x3 pra mim, velho. Valeu, valeu, Akimura. 5x3 pra mim. Você tem uma sorte porque eu não tô acostumado com esse controle. É novo, velho. Ah, meu pau na tua boca. Agora, agora. Acho que agora é pvp, velho. Def match agora. Opa, pvp, pvp? Falei, recastei a latorela. Você vai sofrer. Eita porra. Caralho, aí é foda, velho. Ia morrer o otário. Eita, morri outro. Tchau, vóvei. Crap, vóvei. Naaaai. Wóh! Nie da. Vóh, vóh! Vóh, vóh! AQOOH! PULA, VIADO! Tem que fazer aqui, véi. Rapaz, aqui a gente só tem que brigar, viado. Pacheou uma parada aqui. Ah, véi. É um bosta. Tomar no cu, meu irmão. Só tem uma vida nessa porra. Ah, véi. É um bosta. Que porra, eu faço uma divininha, véi. É que eu quero aqui, véi. Bora filha da p... Sai daqui, porra! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Eu morri também Você já ganhou porra Eu já perdi já, agora é só você chegar no lugar A porta se abriu lá viado Vou chegar, vou ter Só tem uma rua vida Só chegar porra, tem nem desculpa não 5x4 no mim É Tô falando Vitor Você não ganha de mim, só isso Você é meu garoto Esse aqui foi o Arena Wars Esse agora é o Headthrowage E o próximo é Cop Vai ter um empate agora Olha bem O empate Nada disso Nada disso Ué que posso isso aqui vei? Ah Eu não acredito velho Filha da puta Filha da puta Não cai pro carro da merda do... Hahahaha Hahahaha Headbang aqui porra O mau chipite Caralho Que cara chato velho Fale Efin Que cara chato Efin Fiquei piado. Muito burro, Vitor. Na moral. Chupa na minha caceta aí, otário. Que bicho chato, velho. Porra, vai tomar. Eita, porra, a faca aqui. Caralho, eu tô saci, velho. Filha da puta, viário. Vai cair. É pra ir pra onde agora, velho. Pra brigar mesmo? É mesmo, agora é... Opa, achei. Achei, achei. Achou? Pra onde? Pra onde? Agora eu vou falar. Otário. Porra, velho. Foda que eu peguei o outro checkpoint e nada a ver, velho. O preço pegou o outro checkpoint e nada a ver. Eu sou muito burro, viado. Já ganhou, velho. Já ganhou, 5x5. É a moral mesmo, velho. Quase doida da porra. E aí, cali? Já ganhou. Pra direita, burro. Ninguém ganhou, pô. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Vai de novo? Repetir? Vai, vai. Vai, vai. Vai, ó. Isso aí parece uma reviravolta. Não, tá assim que... Tá assim que ela dá dinheiro pra mim. Você morreu primeiro, Vitor. O ponto era pra rim... Fogou pra segurar, tava saindo na frente ali, velho. Raposa, eu não acredito, velho. Filha da puta, meu irmão. Eu não acredito. Vai tomar no cu, velho. Fudeu. Perdi, Kaleu. Vitor, você é um bosta. Tem bronca não, tem bronca não. Porra, velho. Caralho, ele tá jogando tão bem antes, velho. Segura, esse viado já liberou as portas, filha da puta. Tô dentro. Olha, eu só tô com cinco vidas, velho. Fudeu, eu perdi. Me respeite, Vitor. Eu sabia que eu ia perder, velho. Me respeite. Sabia que eu ia perder? Eu perdi muito tempo no começo, viado. Você é um bosta. Pra isso, velho. Depois que eu peguei o embalo, vai te fuder, velho. Ah, é cinco a cinco, né, Kaleu? Cinco a cinco agora é o momento da... Quem ganhar, ganhou. É? Agora é o momento, quem ganhar, ganhou. Meu cu. Deixa eu ver, tá agora o que eu falei. Agora, 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 agora co-op, viado. Agora, co-op, velho. Caralho, co-op. Agora, co-op, velho. Meu Deus. Puta que pariu, essa fase de novo, mano. Oxi, eu botei a fase errada, botei a fase errada, botei a fase errada. Falta. Arena Wars, essa aqui, ó. É a... Eu botei a de cima, velho. Confundir. Agora dá a briga pelo cu, Vitor, agora. Tem que ganhar essa. Oxi, como é? É que você é a briga pelo cu, aí. É a briga pelo seu cozinho. Você quer mamar? Agora é o copo, porra. O copo não tem disputa, não. Bora, 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 bora. Filha da puta, velho. É a cara de manheco desses bichos. Aba a porta, porra. É um código, meu Deus, é um código. É não, porra. Espera aí. É não o quê? Vira ver ver a porta da minha. Ó, o cara me ferrou a cara de tarada agora. Vai, aperta isso aí. Ele fez a cara de tarada. Aperta isso aí. Ó, aperta nele de novo, ó. Aperta nele de novo. Aperta nele de novo, vira com essa cara de tarada, ó. É um código, é um código. Agora lascou. Vai, vai, vai. Deixa, deixa verde, deixa verde. Deixa, vamos deixar tudo verde, deixa tudo verde. Vai lá. Espera aí, segura aí. Viu como não é? É um código, é um código. Agora lascou. Vai, deixa. Caralho, agora deu ruim. Deixa isso aqui verde pra sempre. E pra se basear nesse bagulho, velho. Lascou. Na verdade, não é um código não, velho. Clica no bagulho lá, velho. Aquela porra desce, viado. É um código mesmo, velho. É nessa porra, desce, filha da puta. Vai, aperta no bagulho ali, vai. Vai, me sobe aí. Porra, me sobe mais aí, caralho. Vai na outra, vai na outra, vai na outra. Perdeu a mão, velho. Era o fagão. Foi aí. Foi não, foi não, foi não. E aí, agora? Vem, mexe na outra aí. Mexe na outra, porra. Isso. Pera aí, viado. Deixa eu subir no bagulho. Não é que mexe isso aí, mano. Aqui você foi agora, isso aí. Vai, sobe de novo. E agora? Sobe a outra lá. Desce. Eita, lasquei. Desce. Pera aí, viado. É isso. Pera aí, viado. Tem um checkpoint aqui, velho. Bora, bora, bora. Vocês estão esperando em mim aqui. Dona ele está sim, Levita. Mas é a partir de cinco, cara. Aquela galera estava flodando muito, velho. Eu morri. Voltei para ajudar eu. Bora, viado. Pula aí. Eu morri, mano. Filha da puta, velho. Por que você fez isso, porra? Vai, viado. Vai ter que voltar agora, porra. Sem, sem nem a murro, sem nem a murro, sem nem a murro. Foda-se. Bora aqui, bora aqui. Ai, cai. Caralho, velho. Nem a moral, o bagulho fatia mesmo, né, velho? Vem, Calil. Volta, Calil. Bora, Calil. Bora, Calil. Faz o start, porra. Tem limite de morto, não. Isso aqui é infinito. Oxe. Chegou a canela minha ainda. Bora, viado. Bora, viado. Aqui, 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 ó. Parece uma catita, velho. É pra cá, velho. É no outro, é no outro, velho. É no outro. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Errei. É mais chato, hein. Bora, bora, porra. Não. Esse cara é quem? Do Mela, who? De Mela, bicha. Porra, amigo. Obrigado, Levit. Foi sem querer, pô. Fui lá o Donate, caralho. É dinheiro, porra. Obrigado, Levit, pelo Donate. Vou jogar portal com esse viado, sim, velho. Oxi. Oxi, o quê? O bicho aqui virou past... Aí, ele tá indo, velho. Caralho, velho. Que viagem ele caindo, velho. Caí de novo. Vai te fuder, velho. Caralho, cara. Mano, eu tô muito imbecil, velho. Sério mesmo, velho. Eu tenho um cu. Eu caí, mano. De novo. Peraí, pô. Peraí, fiado. Fica aí, fica aí. Eu tô chegando. Isso. Vê se tu não cai agora, velho. É, caí de novo. Bora, viado. Bora jogar essa merda direito. Eu tô ligado direito. Ô, viado. É foda, cara. Vai tomar no cu. Eu tô pulando. Eu tô ficando na minha frente, velho. Eu fico no seu meio, Vitor. Ela tá ajudando, Vitor. Ela tá ajudando, Vitor. Caralho, velho, e agora? Ô, filha da puta! Vai, levanta o outro aí. Levanta, mano. E agora, e eu? Você que se foda. Viado. Caralho, na moral mesmo, velho. Eita. Vim pensar que ele bugou. Bugou não, não sei que é ruim mesmo. Volta, 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 volta. Bora, 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 bora. Bora pra onde? Porra, velho, vai tomar no cu. Não fica na minha frente não, viado. Bora, bora. Dois minutos pra gente ganhar nessa fase, velho. Aqui, ó. Caí. Tem que jogar as cabeças ali, viado. Porra, é muito longe, velho. Não, vem, 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 vem. De novo, mano. Caí de novo. Caí de novo, velho. Filha da puta, velho. Bora, viado. Pula aí. Oh, peraí, peraí, peraí. Ai, caraca. Oh, viado. Não fica na minha frente não, velho. Oh, viado. Porra, velho. É, tua cabeça passou também. Vem, Calil. Olha, porra. Volta que eu tô morto aqui. Puta que pariu. Esqueci, 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 esqueci. Eu fui pular no embalo, fui no embalo. Eu caí. Porra, velho. É muito, é foda, viado, pra eu controlar a cabeça, velho. Caralho. Vai, se não, viado, vou cair. Vai, demo. Essa aí merece uma revanche, né, velho. Como é? A gente tem que terminar essa fase aqui, pô. Rapaz, essa daqui não tem coisa que você tá tentando terminar, não. Depois tá doendo, já. Tem, pô. Tem que terminar. Bora, bora, bora. Bora, viado. Poxa, o que? Tá carregando aqui ainda. Acho que bugou. Bugou. Volta pro meio, menino. Bugou, bugou. Aí é foda. Vai. 121, parece. Joga na parede. Valeu, freaks, pela dica. Cadê a show aí? Calma. Pronto. Foda o tempo, né, velho. Uns minuto. Mas, você é burro, você fica morrendo direto. Ah, você é imbecil também, fica morrendo que nem uma puta? Olha aí, viado. Tá bomba da festa, hein. Segura aí, segura aí. Vai, vai, aperte o botão aí. Vai, sobe isso aí. Sobe o outro. Qual o outro? Esse que eu tô, filho da puta. Eu sei qual é esse que tem esse. Aperta qualquer um nessa merda. O outro. O outro, porra. Aonde? Aperta de novo isso aí. Aperta aí. Eita. Não, velho. Nesse não. Tô apertando aqui. Bora, caralho. Nesse não, velho. Vai, vai. Aperta de novo. Aperta. Vai, índio, filho da puta. Aperta de novo aí. De novo? Quanta vez? Então vai pro outro, né? Esse não. Que outro? Não tô apertando. Vai, caralho. Aê, isso, isso. Deixa aí. Porra, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Vai. E aí? Isso, amigo. Sobe agora. Vai, viado. É esse? É. Então. Cara, esse não. É outro. Vai, é outro. Vai pro... Bora, porra. É outro. Isso, amigo. Agora volta. Aperta o outro. Que outro? Só tem três aqui. Na sua direita tem um, seu bosta. A minha direita, ou a tua direita? Na sua, velho? Onde tem outra faca rodando ali, velho? Eu não tô vendo, não. Onde tem a faca rodando, porra? Não, tem duas facas rodando aqui, né? A outra, porra. Dá do lado da outra. Aqui tá entre o rio ali. Rio? Isso, na sua frente, caralho, Calil. Você não consegue enxergar. Agora eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu tô vendo. Agora eu vim, agora eu vim. Agora, agora, antes de ir pra lá, levanta outra plataforma. Isso, obrigado. Pera aí. Levanta de novo. Isso, obrigado. Agora vai pra outra. Porra, eu morri. Bora, porra. Meu, vai estar triste aqui. Morre, mano. Vai, meu irmão. Isso aí, amigo. Porra, agonia do caralho. Vai tomar no cu. Porra, mano. Bora. Vai tomar no cu, Ibura. Você que tem a morrer, eu fiquei caralho errado. Deu não. Meu Deus, doido. Calma, fica aí, pô. Eu tô voltando. Você é um bostro. Não, viado. Eu tava voltando, pô. Bora, porra. Calma, viado. Porra, velho. Porra, velho. Bora, bora. Agora aqui a gente vai passar, né, velho? Eita. Ah, ah, ah. Ai. É não, Freaks. Volta. Consegui. Conseguiu? Então, beleza. Agora falta que eu caí. Daí, é de onde? Foi de onde? Foi daqui, ó. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Bora, bora, bora. Volta. Vão jogando o crânio, ó. Consigo não, velho. Calma. Consigo não, velho. Sério mesmo. Meu Deus, eu não fiz nada, velho. Eu não fiz nada, filha da puta. Bora, pula aí. Consegui. Cara, essa pata tá foda, velho. Ei, viado. Pera aí, volta. Não, não. Vamos passar. Não, você nem vai perder de novo essa meta aqui, velho. Vou cair. Filha da puta, velho. Bota por aí, velho. Bota mais pra cima, aí, ó. Pô, eu quero um checkpoint, velho. Pô, eu tô passando. Porra, agora o negócio tá ficando acirrado. O índio até que tá moralizando no placar. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Foram-se. E... Tchau. 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 Obrigado.